Meu nome é Luciana, eu achei super bacana, super interessante a exposição, não conhecia, não tinha conhecimento do trabalho, recebi algumas instruções e achei super interessante e fico bastante orgulhosa de que muitos brasileiros estejam dentro desse projeto, estejam participando do projeto, achei super bacana e vou voltar para tentar ver um pouco mais dos depoimentos.